Assim como eu Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque estava sem mim Então mente vai Faz elas acreditarem Que era de dó Que ainda estava comigo E que eu sempre fui um cara chato E nem sabe como ainda estava do meu lado Que a gente foi no motel ontem Isso cê não conta Isso cê não conta E que você pagou a conta Isso cê não conta Isso cê não conta E ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta Que pede pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Então por que você não conta Fala pra ela que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Fala pra ela que o fim de semana Que voltou a sorrir Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta Isso cê não conta Que ainda chora escondida Isso cê não conta Isso cê não conta Que pede pra voltar comigo Isso cê não conta Isso cê não conta Porque você não conta A verdade é linda demais